Ó galera, ranqueadinha no CS, eu, Pedro e Stereo, o bagulho é o seguinte, não tem entretenimento, aqui o bagulho agora é sério, mano, só vamo, fi. É isso, mano, não tem entretenimento, o bagulho agora é sério. É do fundo. Fundo? Vamo, Rússio, vamos fundo, fundo? Não, não, Rússio, PS, segurar, Pati. Tá, 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 vou segurar meio aqui, porque não tem como pescar. Dá uma olhada no meio, vê se vê alguém. Se vê varanda, me grita aí. Tô escuro baixo, tô escuro... Ai, não, não é U, é Y, como é que fala aqui mesmo? Esqueci. K. É, eu não sei. Tô escuro baixo. Parece que não é fundo. Tô escuro baixo, por que vocês me grite aí? É B, é B. É B, é B, é B. Pode rodar que é B, galera. Tá montando, velho. Tô pelas costas. Ih, caralho, não tô vendo nada. Veio um, ah, mano, esse segundo aqui vai me levar. Boa time, alguém me salvou a piroca aqui. Só desarmar, só desarmar. Acabou. Boa, cara. Boa time, caralho. Caralho. Uh, gostei, gostei. Tô feliz, tô feliz. Começou bom. Agora a gente tem dinheiro, viado. Vou fazer eco nessa. Vou pra uma submachine, ô Patifio. Uma penogentinha? Não, vou fazer um eco louco aqui, tio. Não, não precisa ser uma penogenta, mas é uma dessas baratinhas. Não, vou pegar eles nas costas. Vou, 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 vou escuro baixo de novo. Eles passam, pega eles de costas. A estratégia que só funciona com os noobs só. Se for com os próprios, eles te pegam na corrida. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo. Tomei, tomei grenade e passei, passei. Tô escuro baixo. Tomei, 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 tomei. Segura aí, segura aí, tomei. Droga, droga, pega a tech ali, tech nine. Ah tá, porra, tech nine é com a pistola. Não, ela está no fundo. Ali, caralho, isso aí, ó. Você quer, você quer, ô Stere? Eu gosto, eu adoro. Eu dropo ela, já faz eco aí, querido, ó. Tamo ganhando show aqui, viado. Deixa eu pegar uma... Agora eu já começo a tomar cuidado com esse rush aí, Patifio. Não, relaxa que ainda dá, ainda dá mais uma. Essa é a última que vai dar aqui, caralho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Parece uma metralhadora essa porra. Não, me pescaram, passei, tô escuro baixo. Peguei um na varanda. Ah, miei muito o cara ali, viado. Dois varanda, um levei. Ah, mano. Quatro hits, só tinha cabecinha e nenhum pegou, velho. Porra. Aí, aí, ó, tá de costas aí, ó. Pô, time, caralho, eu tô muito orgulhoso. Eu tô muito feliz, esse é o dia mais feliz da minha vida. Vou aumentar um pouquinho o volume. Eu só no upgrade pegando a arma do chão. Vou aumentar um pouquinho do volume, velho. Tá meio baixo. De novo, só segurar. Agora, agora para com o rush, Padif. Não, agora parou, agora parou. Agora eu tô de alto, filho. Agora eu vou lá tentar pescar um idiota. Ih, eu não tô comprando colete, viado. Caralho, Padif. É meio importante, Padif. Caralho, rei da casalha. Pelo que eu contei aqui, acho que eles vão tentar abrir nessa, hein. Vieram pelo meio, vieram pelo meio. Varanda, varanda, varanda. Passou. Nossa. Matou já, mano. Aonde? Aonde, Stélio? Varanda. Ah, não. Bom botar no B ali, ó. Bom botar no B. Ai, ai. O cara se troganado na minha cabeça, velho. Nem do B, nem do B. Atrás de mim. Tomei no fundo. Ai, consegui indo pegar. Ah, fuck. Não tá plantado ainda. Tá de boa. Cuidado que cair. Cuidado que cair. Ah, não. Errei. Uh, valeu, Pedro. Quase perdi minha AWP, viado. Caralho. Boa time. Pô, ó o Pedro, viado. Não é que ele falou que ia carregar e ele carregou mesmo, Stereo? Cara, eu tô 7 barra 0. Puta que pariu. Caralho, eu tô como impressionado. Que eu gosto, que eu gosto. Com 200 de ping ainda, hein. Porra, lá do Canadá. Tô felizão. Esse aqui, esse jogo eu gosto pra caralho. Que bom, Pedro. Vamos saber aqui. Porque eu sempre preciso de alguém pra jogar essa... Opa, já pesquei um babacão, ó. Nossa, que lindo pra ti, fi. Só vamos, fi. Vieram no meio. Não sei se eles vão vir meio fundo, não sei o que eles vão fazer, não. Mas esse aqui tá um burrão, tá um burrão. Alguém viu varanda aí? Varanda tá limpa. Tá meio fundo, certeza. Acabou o smoke, vou pular aqui no meio. Foda-se. Vamos escuro baixo. Vamos escuro baixo? Hum, alguém levou aqui, ó. Na meiuca aqui. Tô nem mirada ainda. Se aparecer, eu miro. Escuro baiô. Gê. Puxão. Puxão. Vou até virar um... Bora. Não dá pra escutar de novo, hein? Vamos ver se dá certo. Eu vou repetir uns negócios até dar errado. Na hora que dá errado, eu paro. Compre a kit também, mano. E, porra, eu não comprei até agora. Mas acho que eu tô achando que eu vou morrer nessa. Eu tô sentindo. Tem alguma coisa me dizendo assim, ó. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Ah, ele me travou. 11K, relaxa. Tá tranquilo. Não vieram ao meio, hein? Caralho, por que não tem... Vamos lá, caiu no fundo. Vamos lá, caiu. Vamos lá, caiu. Smocar aqui, varanda. Vamos lá, caiu no fundo de novo. Vou tentar dar a volta. Eu vou tentar dar a volta nos caras, mano. Foda-se. Aê, deu pra, deu pra, deu pra. Um 12 de vida. Vai dar merda, vai dar merda. Ai, ai. Vou matar ele pra essa porta. Os dois dois pelo fundo. Não, nossa, é retreat. Ah, não. Ele tá meio, ele tá nas portas do fundo. Errei a incendiária, ridiculamente. Vou passar pela varanda, tentar pegar o cara lá no outro. Sterinho, fica aí. Fica aí, ou ele vai aparecer aí, ou o Patrick pega ele por trás. Ele pelo fundo, ele pelo fundo. Vamos ver. Ah, nossa, os caras tão dando um cover fudido aqui. Tão até vontade de guardar a Alp. Guarda, porra. Tá aqui, ó. Tá virado pro lado errado aqui, ó. Trás da caixona azul. Trás da caixona azul. Os caras tão tirando o lado errado ali, ó. Caralho, eu tô muito batata, velho. Sterinho, pode fazer isso aí. Oi, Sterinho. Oi. O Sterinho não tá matando muito, só porque ele tá cobrindo muito bem os ângulos. Tá sempre segurando. Só vamos, filho. O time tá funcionando. Eu tô impressionado. Juro pra vocês que eu tô impressionado com o resultado dessa partida aqui. Tô orgulhoso. Pera lá. Vai, 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 vai. Go, 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 go. Ó, o cara tão pescado aí, ó, o cara tão pescado aí. Ah, eu não matei! Ah, agora eu matei, rapaz. Nossa, ainda bem que os mocos tão ruim pra caralho. Porque eles eram pra ter me levado daqui. Nossa. Nossa, você pegou ele, Padil. Peguei, peguei. Os dois estão na porta do fundo Ah, filha da puta me pegou nas costas Ele estava na base terrorista ainda Que lixo Estou na base terror lá Ó, fundo Nossa Caralho, alguém precisa de arma aí, viada Não Vamos ver se rola uma pescadinha aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Porque por enquanto está dando certo Eu estou desacreditado, amigo Vou colher porque quer vir varanda Vamos ver, vamos ver, vamos ver Passa, passa, passa Nossa, dois indo fundo Passa, babão Os dois puxando fundo, sério Os três, tem três puxando fundo Eu vou ter que ir lá, vou ter que ir lá Eu quero ir só desse cantinho aqui Cantinho aqui, cantinho aqui Ai, errei Ai, errei de novo Nossa, começou lixo Joguei grenade errado Caralho Tudo bem que o maluco morreu Eu vou secar essa porra Sério, a bomba está aqui, velho GG, time Caralho Todo mundo cagando dinheiro Que partidinha fácil, hein, tio Caralho Segunda vez que esse cara me mata no Ghost Ai, puta Fiz errado Já pesquei Terceira vez que eu peço com o mesmo cara Cara, muito burrão Ah, se eu não tivesse mexendo Eu teria pego esse babaca Foi um varanda, mano Ih, me cegou Filha da puta Deixa eu correr daqui Ó, meio, 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 meio Tomei no cu, tomei no cu Tomei no cu Que preso aqui Meio, queridos A bomba está aí, ó Ah, que vacilo, velho Viu ele lá? É só o último fundo aí Que está voltando? É Fica aí, então Foda-se Só segura, só Não tem muito o que fazer, não Fica aí, acertar ele Gente, que calor Boa Vou ligar o aro Agora só para pra caralho, mano Pô, isso é calor mesmo, mano Pelo amor de Deus O aro, ele nem pega O microfone nem pega Mas eu não consigo escutar Tá bunker, querido Vai dar merda isso aí Então não estava, né O Chimogos vai guardar, provavelmente Vamos ver se ele vai pegar isso Não, não, não tá Ué Ué Eu filho, eu sou o deus da Alp Aqui, não vou nem pensar em mais nada Deixa eu falar mais uma pescadinha aqui Porque o cara ali não desiste De tentar me pegar Memo de Ateno morrendo de novo, amigo Ninguém me pesca, rapaz Ah, de novo não Filha da puta Obrigado, Steri, por me vingar Esse mesmo cara me matou de novo, velho Que saco É B, né O maluco tá berrando aí no chat B, 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 B Eita, eita Aí, pô, Sterinho Pô, Sterinho Falta um Peraí, vamos puxar junto, hein Ó, já tá ali, ó Tá lá no fundo, tá no fundo Tá no fundo, nas caixas no fundo ali, ó Boa, só defusar Defusou aí que você tem, Kit Eu não tenho aí Morreu, morreu, morreu GG, easy Easy peasy Easy peasy Desculpa, mano, vou pegar uma de teco Os caras vão me xingar muito se eu for uma de teco, né Mas eu acho que eu vou uma de teco, foda-se Mas se for de teco, melhor eu não pescar meio Melhor eu pegar outra posição Não, eu vou pescar meio, Pedro Confia Pescar meio de teco, manda meio Ah, os caras são ruins, não, mano Verdade Aí o da hora que, tipo, eles tão tentando rushar em cima de mim Pegar uma killzinha no meio fácil Porque eu tô de AWP Eles vão se surpreender, abenço Uou Ah, vai, bostão Põe a cara aí de novo Tô perigado que você tá louco Ah, não foi, sério Ah, eles mocaram, eles mocaram varanda Esmocaram varanda Esses filha da puta Deixaram nem eu brincar de teco E aí, amigão Essa vez você não esperava não, né, seu lixo Será que não é esse cara? Apa, vamos caindo a base esquerda Caralho, entrou varanda, mano Arroba um cara caído aqui A base esquerda É Tô guardando aqui Dá pra te chamar uma foto minha, foda Cadê? É um cara, é o tal do Joel A Lenda Esse eu quero matar, esse eu faço questão, velho Não dá pra brincar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não A chance da pescar de novo Vamos tentar de novo Será que eu não tô pescando mais não Tá, tá parando de funcionar Ah, mas continua Porque uma hora funciona Uma hora algum outro trouxa decide Ah, fui pescado Dessa vez Dessa vez o feitiço virou contra o feitiço Tudo bem Fiz uma rodada de teco Perei a grana já Tô cagado Tô cagado de dinheiro Estéreo chegou Estéreo chegou Amiguinho, foda-se, hein Não, não Eu falei boa Que a gente matou o cara Atrás Atrás Aí, ó Tem um fundo Estéreo Atrás do fundo Estéreo Agora, vira Boa Agora pega o da baranda Estéreo já voltou no grau Aí já Porra Faz três Carregando, hein Tá lindo, querido Olha aí, ó Cê é louco PD da funk Que isso Ele tá muito emocionado Não mata ele não Agora tenta salvar sua AWP, querido Porque senão você é foda O Gantel tá segurando a B Tá tranquilo O Gantel tá segurando a B aí, cara Bunker, bunker, bunker Bunker, bunker Tá de AWP, mano AWP na bunker Segura Não vai afobado Não dá cara, mano Não dá cara, mano O Xamatic O outro tá indo lá Quer dizer, agora Fodeu Segura aí Segura, 20 segundos Ele vai ter que entrar Não dá cara, não Não dá cara, não Tira a cara, tira a cara Tira a cara, mano 20 segundos Não, não O Patefei aí tá bom pra ele Não, não Ele vai perder, velho Ele vai perder O maluco não deu o TK no estéreo, velho Não faz o dedo aqui, tá fazendo É verdade É verdade Que agonia, viado 5 segundos vão ser sofridos Só tirar a cara Não, não dá cara Segura Vai agora, vai Agora mata ele Por sério Não, chega Chega, chega, chega Chega, 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 chega Porra, tô queimando de ar nessa merda Aí, tô sendo burrão Tá estéreo online Não sou mais você, querido É meio ou é varanda? Onde é que estão os caras? Varanda veio um Com o estéreo matou ali Bom, bota caiu Escuro baixo tem O pedra de trocar Você tem bem O cara tá de alto, hein Tá bem O que que esse chamate Tá fazendo aí, mano É, mano Então tem três lá já Deixa mais Tem três no ar, querido Vai lá Então os três lá Cuidado aí, Kuter Em cima de você Tá plantando Nossa Tá de zero Tá abrindo Boa Nossa Que isso Ah Pila da puta Mas o tiro que ele acertou ali Nossa Chega Só ainda não decorei os atalhos desse jogo Vé Me sinto um idiota Quando eu preciso comprar as armas clicando Tô na varanda Opa Opa, varanda, varanda, varanda Ah, não levei, véi Caralho Nossa, morri três segundas Não tava jogando tão bem De repente O bruxo é batata Tá Tá normal Já trouxe o 4 na varanda Na varanda Oi, Sérinha Oi, Sérinha Cuidado com esses jumpshot Mas foi bom O cara tá segurando a bomba Volta lá pra pegar a bomba Com ele Onde da bomba Lá no fundo Ah, lá no Base Lá na base dos caras Tem uma pilã no chão Estéreo Ah, vou segurar aqui, mano Os caras vão ter que plantar o A, o B Todo mundo Já foi um Acho que vai vir mais um fundo Ali O Xamati é muito afobadão, né, mano? Vai, joga mais Matou Ah, porra Não vai ser o 16-0 Eu cheguei a acreditar Que talvez Próxima vira, hein Ah, vacilei Já tenho comprado tudo agora Tá todas as bombas Essa porra Todas? Vamos Eu como sou um cara insistente Ah Tá vindo um aí, Petit Base tem ainda, Pedro Falta um B Foi B, foi B, foi B Foi B? Todos? Foi, yeah Yeah Caralho B com tudo, hein Aí Ah, não Ah, Chiefer Apertei pra mirar, velho Foi mirar, caralho Dá uma W aí Uns três aqui, fodeu Aqui, ó Que que tem que fazer assim? Peraí, sai na minha frente, Mr. Cutter Ah, tá live, fodeu Alô, tá em live? Vai tomar no cu Tamo gravando o CSGO aqui Caraca, amor Ah, mano, vacilei, velho Fiquei em munição Não, dá nada, dá nada Fica aí, tiozão Só vamos trocar ideia aí, meu Tu tá, tu tá Não, ô, galera Só quero Ô, rush, rush Rush no, rush fundo Rush B, rush B Vai, vai, vai Pratinha, pratinha Só quero dizer uma coisa, galera Pode deixar aquele lá Aqui Vamos no fundo, Patife, é melhor Não, não, vai B, vai B, vai B Vai B, vai B Não, 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 Patife, Patife Então vai fundo, vai fundo Varanda, varanda, varanda Varanda, varanda Varanda Varanda, varanda Vamos aí Passou dois B Essa primeira de pistola Você nunca quer ir B Porra, acho show ir na B Boa, ali V Aqui, 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 aqui Ah, sério que eu morri Esse joalhendo de novo Meu Deus O que aconteceu comigo, velho Uma bala só Ai, Pedro Chega mais perto, querido Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Na minha tela O Pedro Tira sangue Do arma É, na minha também Ele fica tirando No nada É, negócio horroroso Espero que seja só aqui Oh, os caras decidiram jogar, mano Como que estão? Ah, que lá Nossa Senhora Fazer eco nessa Vamos, 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 vamos fundo, velho Vamos B, vamos B, time Vai funcionar Caratinha com sempre funciona A gente vai falar Vamos fundo e vamos ver Vamos B, vamos B Não é fundo, não É B, B Os pratinhas funcionam Mas uma bomba vindo lá atrás Duas horas de bomba Ah, o cara está de P90 lá Mas deu para levar um Vamos lá, time Vai, eu confio Eu sou mais você, time Tem um cara lá no buraco Lá em cima Buraco lá em cima Puta que pariu Pode ser ajudando Agora terminou de fuder mesmo, tio Fazer eco Até a rodada que eu vou comprar a Alpe Mas caralho Eu acho que os caras estavam oficialmente deixando Será que eles ligaram o racão? Não, não, não É isso que acontece A gente deu uma vacilada depois Agora eu peguei a cá, filho Agora eu deixo a companhia Vamos, varanda? Várias safadinhas Faz a caua aí, alguém, pelo amor de Deus Vamo, beijo de novo Vamo, beijo de novo Vamo, vai Aparecerinho Pode ir Obrigado Nossa, esse maluco tá rasgando a smoke Vai não O cara tá muito miado ali, viu Vai, vai na B, vai na B, vai na B Você veio na B aqui Deixa eu ver nojenta Só vem, só vem Dois mei, dois mei, dois mei, dois mei, dois mei, dois mei, dois mei 60 de vida Atira, Pedro Puta Não, é porque ele aparece na minha tela depois Não, é porque ele aparece na minha tela depois Não, é porque ele aparece na minha tela depois Vamos de novo Uma mão na cara Na outra um vitalão Bora de novo, queridos Faz a caua aí, Pedro Vai, vai de novo então, galera Bora lá Enquanto funciona, a gente insiste Eu só queria dizer que eu vou ir dormir Ah, fica aí, já bota Olha o Flash Olha pra trás Hoje foi louco, hein Um já foi, um já foi Esse é o bonde do esterão Caralho, já estão dentro já, velho Cê é louco Valeu, serinho Não, não, fui eu não Sei que entrou na minha Oh, P90, are you really? Nossa, tô bem muito longe Matou o cara que tava no meio ali? Tá no escuro O último tá no escuro Come ele, 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 tá de alfa, tá de alfa Boa Mano, não quero essa porra aqui não, tio O cara tá jogando de... Ah, eu não quero essa arminha aqui não, criou uma arma decente, biado Valeu É pra fazer o que com ele, esterinho? Come ele, mano Come ele E agora? Ah, é mesmo esquema Eu vou, vou, eu vou meter o flash, eu entro de costas e cês já tá comendo atrás Pé, serinho, vamo, vamo, vamo fundo Trocar, cê quer ir lá de novo? Vamo, 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 vamo Enquanto cês tão indo fundo eu vou ir dormindo Eu vou ir dormindo Ah, caralho Vai fundo Pode entrar pra ti, pode entrar pra ti Pode entrar pra ti Vai, 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 vai Puxa, puxa, puxa Corri, corri, corri Opa! O cara foi e voltou, hein? Vou meio, vou meio, vou meio Ele foi e voltou, ele Vai na nota de sniper, vou pro fundo com vocês Ai, quem flechou a gente, mano? Foram eles, foram eles Caralho Qual é isso? Não, não é possível que são eles não, tá? Passa esse interno Eu acho que não Ai, errei esse tiro Ai, com medo Mano, cu Cai, tiro Vamo Caralho Caralho Olha, de prata 3 Ó, fui pra pratinha 13, iada Porra, que que tá acontecendo? Nem creio, nem creio Sou pratinho oficialmente Toda maldição Só vamo, fi 1